Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo da nossa série de carros pra você curtir no modo campanha. Como você está vendo aí, hoje eu estou trazendo o Mitsubishi Eclipse, um carro que eu gosto muito, eu queria muito trazer esse carro. O próximo carro aí que eu vi que a galera estava pedindo bastante, era o Mitsubishi Lancer, tá? Vê aí se realmente é esse carro que você quer ainda, tá? Se você quer o Mitsubishi Lancer ainda, deixa aí nos comentários. Se você mudou de ideia, quer outro carro, deixa aí nos comentários também que é muito importante sua participação. Não se esqueça de deixar o like também. Se não é inscrito do canal, já se inscreve também, beleza? Pra quem não sabe, já tem outros carros aí no canal da série do filme Velozes e Furiosos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra você. Vou deixar na descrição também o nome do cara que fez esse design pra você pesquisar depois, beleza? Se você é novo aqui no canal, saiba que não tem necessidade de eu estar mostrando aqui pra você passo a passo as peças que eu coloquei no carro. Já tem vídeo aí no canal mostrando como que você faz pra copiar as peças que eu coloquei em um carro ou de outro tonador que você quer descobrir as peças que ele colocou, beleza? É só me pedir aí nos comentários que eu mando pra você o link do vídeo, fechou? Pra quem quiser baixar a minha configuração de tonagem e ainda não sabe, é só você entrar aqui em aprimoramentos e tonagens, encontrar tonagens. Aqui você vai apertar o botão de buscar, que é o botão select. Você vai entrar aqui em criador. Aqui em criador você vai digitar a minha gamertag como está escrito aí. Depois é só você clicar aqui em buscar, tá? Vai aparecer aqui as duas configurações de tonagens, tá? Esse da classe A aqui eu fiz pra você curtir o modo campanha com o motor original, tá? Eu não vou colocar o V8 do Force aqui que fica muito estranho. Esse daqui da S1 é pra gente testar a velocidade máxima com o carro com todas as peças da montadora Mitsubishi que tem disponível pra colocar no carro, fechou? Como você tá vendo aí, o designer ficou bem fiel, tá? Ficou muito parecido. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o nome do cara que fez esse designer aqui. Se você já fez o designer desse carro, deixa aí nos comentários também sua gamertag ou mande lá no nosso Discord as fotos, tá? Pra gente baixar depois. A roda desse carro aqui eu pesquisei imagens e eu vi que tem vários modelos, tá? Então a que eu mais gostei foi essa aqui. Ficou bem próxima da roda que eu achei bonita. Inclusive que eu vi no filme, eu não sei se ele trocou as rodas do carro, mas eu vi várias imagens desse carro aqui com rodas diferentes. Então eu achei essa aqui muito, muito legal, tá? Ficou muito bacana essa roda. Como sempre eu vou começar em uma corrida de rua, tá? Tem essa corrida aqui que eu queria fazer muito, ó. Essa aqui tem bastante curvas e tem uma reta. Dá pra gente testar bem o desempenho do carro. Se caso você não gostou da roda que eu coloquei, você pode olhar o vídeo de como copiar as peças. Aí você pode trocar a roda, colocar um modelo que você gosta aí ou de outra foto que você viu e acha que ficou mais assim legal com o carro, tá? Você que escolhe, você tem essas opções aqui, beleza? Antes da gente começar, eu vou te mostrar aqui a configuração de tonagem, tá? Vai dando um pause aí, vai copiando aqui tudo que eu fiz. Porque as peças dá pra gente copiar, tá? Mas quando você vai copiar as peças, não copia a configuração de tonagem. O pessoal tem essa dúvida, tá? A configuração de tonagem vem padrão do jogo. E é sempre bom você alterar principalmente as escalas de marcha pra você ter mais aceleração. Vamos ver aqui também o nível de dificuldade. Eu coloquei no máximo pra gente ver o real desempenho do nosso carro. Vamos lá, sempre começando na corridinha de rua. Queria muito trazer esse carro, tá? Sou muito fã de Eclipse. Eu acho um carro muito bonito, cara. Um carro que tem um design... É tipo, na moral, é tipo um Nissan GTL. É um carro assim que passa 10, 20 anos aí e você ainda gosta do design do carro, sabe? Eu acho muito bonito esse carro, velho. E quando você dá aquela customizada, quanto mais a pessoa mexe nesse carro, mais bonito ele fica, mano. Eu gosto muito. Inclusive esse aerofólio do Fusor ficou legal nele, hein? Estou prestando mais atenção aqui nos dragos atrás do jogo pra não estragar nossa corrida. Eu gosto de uma corridinha limpa pra você ver que é fácil, tá? Ganhar com esse carro. Easy Drive, um carro muito bom de manobra. Olha isso, velho. Você viu? Pra que ele fez isso? Pra quê? Eu não sei. Você fez dragos atrás desse jogo aqui, velho. E o exemplo é um novo. Então, nem aí. Deixei um exemplo pra você de como é os drive-atazes desse jogo. Quase que eu perco o cheque, quase que eu bato na cara ali. Tem que ser rápido. Esse carro aqui é rápido, tá? É um carro rápido de aceleração e tem manobra. E a gente sabe, quando o carro tem muita manobra, ele não tem muita velocidade final, tá? Isso é fato. É todo carro, vida real, qualquer coisa. Quando você faz uma configuração focada em manobra, ele não vai ter velocidade. É que nem na Fórmula 1. Quando a equipe... E aí? A gente vai optar por colocar um carro que vai ter muita velocidade, né? E a gente vai perder em corridas onde exige muita manobra. Ou a gente coloca muita manobra e a gente vai perder em corridas de velocidade. Que nem a Red Bull mesmo, que na Red Bull Ring, no circuito da Red Bull, lá o Vestapen destrói. Por quê? O carro tem muita manobra, né, velho? Só que velocidade final peca. E esse carro aqui é o tipo de carro que ele tem uma manobra muito boa, velho. Achei muito, muito seguro. Um carro muito bom. Só que ele entrega tudo. Ele entrega tudo na classe A quando o assunto é modo campanha, tá? Ele faz um modo campanha muito bom. Inclusive, se você esticar um pouco a marcha desse carro aqui, ele pode chegar na casa dos 300, tá? No máximo que eu recomendo pra você é colocar esse carro pra chegar em 300 redondo. Porque se você passar disso, ele vai perder a aceleração. Aí tem aquela outra coisa. Se você coloca velocidade, você perde a aceleração. Se você coloca aceleração, você perde velocidade. Mano, eu tava pensando aqui. Rola da gente fazer umas corridas em Colossos ou Golias com esse carro aqui, tá? Porque é um carro que tem muita velocidade final. Então, principalmente em Golias, não vai ser um carro que vai demorar pra gente concluir a corrida, tá? Então, deixa aí nos comentários se você acha que rola da gente fazer um evento em Golias com esse carro aqui no modo online, tá? Agora eu vou fazer uma corrida de arrancada com esse carro aqui na classe A, tá? No nível máximo de dificuldade pra você ver que é Easy Drive com esse carro aqui, tá? Antes da gente começar, deixa eu ver aqui nível de dificuldade no Invicto, tá? Vamos lá. Só pra você ver. Olha só quem tá do meu lado aqui. Os dois, hein? Só carro top. Qualquer um desses três aqui eu quero, hein? Ai, apesar que eu gosto muito desse carro, velho. Esse carro aqui, o design dele, mano, é muito louco, velho. Muito, muito louco. Sou muito fã desse carro. Easy Drive. Muito fácil ganhar corrida com ele, tá? Fechou. Olha o design desse carro. Como eu sei que esse carro aqui é bom de velocidade, além dele ter uma ótima manobra, eu vou fazer uma corrida de velocidade agora com bastante reta, tá? Eu vou escolher esse evento aqui, que eu tô bem perto. Esse aqui, ó. Tem bastante reta, como você tá vendo aqui no mapa, ó. Vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu confirmar aqui. Nível Invicto, beleza? Mitsubishi Lancer. Corrida de velocidade. Dois instantes GTR aqui do meu lado. Na minha frente, né? Ronda NSX aqui com aerofólio da Rocket Bunny. Só faltou o resto. O cara deve tá comprando parcelado as peças, né? Vamos lá, beleza? Ó, esse cara aqui tá doidão, ó. Olha o NSX aqui. A galera fala que é um carro muito bom. Tração traseira, Easy Drive, tá? GTR. Nossa, é demais. Esse carro é bom, velho. GTR. A gente tem que fazer esse aí, tá? O amarelo também. Tem o 350Z, né, mano? Tinha esquecido dele, velho. Agora eu compliquei a vida de alguns aí, hein? 350Z ou Mitsubishi Lancer. Tem a galera pedindo também o Camaro. Tem até o Viper, velho. O Viper do... Acho que foi o 4, né? Que teve o Viper. Só que o Viper participou bem rápido, né? Acho que... Não sei se era o Viper 2008, aquele lá, mano. Acho que era o mais antigo. Acho que não é o 2008. Acho que era o mais antigo que o 2008. Como você tá vendo aí, Easy Drive. Esse carro aqui, ó. Eu acho que ele tá com velocidade máxima de 295, tá? É uma velocidade muito boa pra classear, tá? Classear 290. Classear tem carro aí, carro top. Carro top aí que tá limitando 280. Só que o carro acelera demais, né, mano? Que engraçado. Na classe B, se eu não me engano... Um carro bom. Modo online. Easy Drive, tá? Carro fácil de andar. Não tô falando carro assim, meta. É... Acho que 260, velho. 260, classe B. Tava correndo classe A um dia desse, rally. É... Os carros tavam na média de 260, por aí. E ganhando corrida, viu? Ranqueada. Easy Drive. Esse carro aqui, ó. Acho que vai dar 295, eu acho. Mas se você quiser, dá pra colocar 300. Só que assim... Se você coloca 300 nele, talvez você vai diminuir um pouco a aceleração. Porque quando você tem muita aceleração, você perde um pouco de final. Quando você tem muita final, você perde um pouco de aceleração. Olha só. Tá muito bom pra essa classe aqui, né? Pra gente não enrolar muito, agora a gente vai testar a velocidade máxima dele. Eu fiz um evento aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos testar a velocidade máxima. Antes de começar, vou te mostrar aqui a configuração de tonagem, tá? Vai dando pause aí pra quem quiser copiar depois a configuração de tonagem. A configuração de tonagem, principalmente a parte de escalas de marcha é muito importante, tá? Pra você ter uma boa aceleração, aproveitar bem o desempenho do carro. Vamos lá, vamos ver aqui a velocidade máxima do nosso Eclipse. Ele tá com a motorização da Mitsubishi, tá? 1.6 agora. Motorzinho um pouco mais bravo, tá? Da Mitsubishi. Eu não vou colocar motor de força, né? Porque aí ia descaracterizar, tá? Então, o esquema nosso pra gente curtir o carro na nova campanha é deixar o carro totalmente original de fábrica, tá? Pra ficar bem característico, fica legal. Como esse carro aqui, o perfil dele é um carro de manobra, é um carro mais grudado, como você tá vendo aí. Esse carro aqui, ele não vai ter uma velocidade final absurda, né? Apesar que ele já tá na casa dos 370, ele vai passar, tá? Ele vai passar 380, 380, 83, 84, 85, 385. É, é muita coisa. Eu achei que ele ia chegar na casa dos 330. Foi muito bom, tá bom. Então é isso aí. Se não é inscrito, já se inscreva. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Coloca o próximo carro que você quer da nossa série do filme Velozes e Furiosos. E até o próximo vídeo.